Olá pessoal do Kawai, meu nome é Runildo, sou construtor Rinodê, tem aproximadamente 3 para 4 anos, vendo, já cheguei a vender 3 mil reais por mês de Rinodê, conforme a pandemia foi chegando aí, engrossando, né, deu uma reduzida, bastante consultor saiu da Rinodê, como outras consultorias aí também, Natura, Reticário, desanimada aí, porque é da pandemia, né, agora tá voltando aí com força total, estamos hoje véspera do dia dos namorados, sábado, dia 11, estou aqui entregando, já fiz duas entregas hoje, logo de manhã, ontem eu fiz duas e tem mais uma tarde que eu tenho que entregar para o menino, vai chegar de serviço, uma coisa para você, se você quer ter uma renda extra aí, eu estou girando aí em torno de 600, 700 reais por mês de lucro, 500, 600, 700, já dá uma ajudinha, se você quiser entrar, né, procure a empresa, procure um consultor, né, para te colocar aí, está facilitado agora para entrar, você consegue entrar aí com 100 reais apenas, já, você consegue entrar, então está bem facilitado agora, se você tiver interesse aí, pode entrar aí também em contato comigo aí com o cadastro, explica como que funciona, estamos aí, uma renda extra, para quem quer, né, ganhar um dinheirinho aí com uma pizza, um lanche aí, churrasquinho, aqui, ó, entregar duas luvinhas de silicone, né, lucro, atividade aí, 100%, aí você faz seu lucro, né, se for um cliente, amigo meu passando por aí, se você tiver, se for um cliente bom, dá para fazer qualquer negócio aí, para ajudar ele, ajudar você, então é isso aí, estamos aí, Deus abençoe a todos aí, minha cliente, tá, entendeu, tchau. Uai, seu app de vídeos curtos.